E lá em Machado, no sul de Minas, um bandido completamente enlouquecido tentou assaltar uma loja com uma faca. E sabe o que mais? Um controle remoto, que ele queria fingir que era uma arma. Ah não, aí não dá não. Cavalo com seu luxo de Guimarães Rosa e assalto com controle remoto. Só tem aqui na tela do operário. Vamos lá. Tiagão, na tela, Tiagão. Altieri Silva, de 33 anos, foi preso em flagrante pela polícia militar. Um alívio para a Raíssa, que foi surpreendida pelo criminoso dentro da loja dela, que fica no centro da cidade. Ele estava bem alterado, estava falando tudo enrolado, tanto que a gente não estava entendendo o que ele estava falando. Chegou pedindo as coisas de noiva, depois logo já falou que não era isso que ele tinha vindo fazer aqui. E já deu a mostrar a arma que ele carregava na cintura. No momento do crime, pelo menos quatro pessoas estavam na loja. Mesmo assim, o bandido não se intimidou e anunciou o assalto. Segundo as vítimas, ele portava uma faca e um controle remoto, que ele dizia ser uma arma de fogo. Só que o ladrão acabou se dando mal. Durante a tentativa de assalto, a polícia foi avisada. Essas imagens mostram o momento em que o criminoso é preso pela PM. A polícia chegou e conseguiu detê-lo, efetou a sua prisão. Indivíduo já com antecedentes, criminais, usuário de drogas, já esteve internado inclusive em clínica de recuperação. De forma que ele estava tentando obter dinheiro, certamente para manter o vício dele. Foi um susto muito grande, porque a gente vai trabalhar, aqui em Machado está difícil demais. Porque quando eu fui abrir a loja mesmo, minha mãe nem queria deixar eu abrir por causa de tanto assalto que está tendo aqui. Eu, eu, o Gabriel, deixa eu falar com o Wilson, uma vezinha? Pode, Gabriel? Wilson Gomes, fala comigo. Sim, sim. Você já foi assaltado alguma vez? Graças a Deus não, né? Não, não, graças a Deus não, Stanley. Aí o cara chega perto de você e fala assim, seu plano de pacote de dados custa 700 reais e está aqui o controle remoto. O que você acha que é? Um assalto. Então pronto, Gabriel. Não tem nem o que falar. O cara estava usando uma arma branca, porque nós fomos assaltados por essas operadoras aí que estão cobrando um absurdo da gente. Claro. Não é não? Então a menina sofreu. Mas é porque tinha a faca ali e ela estava com medo, eu também ficaria. O cara doidão, o cara estava doidão, Wilson. O Stanley, uma situação muito complicada é essa, hein? E detalhe, cara, de manhã cedo. Hoje não está tendo horário para isso, né? É. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, que foi assaltado recentemente e era assim, luz do dia, meio dia. Não tem horário mais não? Não. Nenhum pudor, nem nada. Me chamou a atenção é que a menina falou com tanta segurança que a mãe dela não queria que ela abrisse, não. Mas ela precisava abrir, porque o comércio é dela. É para você trabalhar. E o bandido não ia, ah, dá 7 da manhã e vai lá roubar ela. Só isso. Não, e a situação é estranha, né? Você tem que trabalhar, né? Tem que fazer dinheiro. Como é que você faz? E aí? Você tem que usar um colete à prova de controle remoto, só isso. À prova... Obrigado, irmão. Até mais. É, o cara soltou com controle remoto. Mas isso, ninguém aguenta uma piada mal contada dessa.